O que o corpo sente é algo surreal O que a nossa mente é capaz de criar O que somos capazes de executar É algo que aos poucos a gente vai descobrindo Vai se conhecendo, vai se entregando, vai se permitindo a viver Nós só temos essa vida, temos que fazer valer a pena todo santo dia quando a gente acorda Sou nosso clandestina menor que embala farinha na boca de luxo Cresce o zóio no estrago do puxo Disse que agora acabou o seu tuxo Disse que agora sua mãe não mais chora Falou que agora na vida este é fuso Vai se errar, você não vai ter um puto E sua coroa banhada no luto Outro caminho pra mudar isso tudo Sua vontade tomando duro Mas não se perca, se encontrem no mundo Prosperidade um pouco mais madura Revolução constante nas ideias Construa a calma, mas sempre no corre Almejando coisas que eu nunca tinha Sendo grata que eu já tenho, sou forte Visão de cima do morro, tranquilo, falou, tô no rádio, é só me chamar Deus que protege, até gosta dos ricos, mas ama os pobres desse bom lugar Vendo essa droga em toda esquina Pode ter certeza que seu filho gosta Depois que escuto uma vez já repete Sabe que eu não brinco de posta lourado Eu transformo tudo que eu vejo em poema E mais disso mesmo que cê tá pensando Com a mula da paz é o quintal com a família Comida na mesa depois de um balbando Levanta a cabeça e vê se acredita Que a solução habita nos seus sonhos Deja esse plano com muita atenção Nos pequenos detalhes você sai ganhando Eu nasço clandestina menor que embala farinha na boca de luxo Cresce o zóio no estrago do puxo Disse que agora acabou o seu tuxo Disse que agora sua mãe não mais chora Falou que agora na vida este é fuso Mas se errar cê não vai ter um puto E sua coroa banhada no luto Outro caminho pra mudar estrutura Suas vontades tomando outro rumo Mas não se perca, se encontre no mundo Prosperidade um pouco mais madura Evolução constante nas ideias Mistura a cama, mas sempre no cor Almejando coisas que eu nunca tinha No groto que eu já tô Sou forte Fiz noite em cima do morro, tranquilo Falou, tô no rádio, é só me chamar Deus que protege, até gosta dos ricos, mas ama os pobres desse bom lugar Vendo essa droga em toda esquina Pode ter certeza que seu filho gosta Depois que escuto uma vez já repete Sabe que eu não brinco de posta lourado Eu transformo tudo que eu vejo Poema e mais disso mesmo que cê tá pensando Fórmula da paz ou quintal com a família Comida na mesa depois de um bombando Então levanta a cabeça e vê se acredita Que a solução habita no seu sol Deixa esse plano com muita atenção Os pequenos detalhes você sai ganhando Pouco pra nós é muito, tá ligado Sempre é gatário pra chegar onde eu preciso O que vem fácil também vai fácil Não se lute com dinheiro porque o dinheiro te consome Faça, mas nunca seja feito por ele Forte, sincero e leal da minha parte Tchau, tchau Tchau